A promoção continua aqui na Baena Interiores, muitas opções para você decorar a sua casa, decorar a sua empresa, sempre com uma peça exclusiva da Baena Interiores, que está localizada na Avenida Marechal Rondon, no centro de Giparaná. E esta semana quero divulgar para você a super promoção desta poltrona. Olha só, poltrona Legacy de 1485 por apenas 883. E também você encontra uma grande variedade em quadros e tapetes com 30% de desconto. É isso mesmo, tapetes e quadros com 30% de desconto. E além disso, várias peças com descontos que variam de 20, 30, 40 e até 50% de desconto aqui na Baena Interiores. Quero destacar ainda a promoção de estofado. Estofado Dover de 2048 por apenas 1740. São opções que a Baena Interiores oferece para você. E além disso, várias peças de decorações que você pode presentear nas festas de final de ano. Venha para a Baena Interiores com muitas opções para você presentear nas festas de final de ano. Vem para cá!